Eu também amo uma mudança, mudar os ares, fazer uma mudança, encaixotar tudo, ir pra um lugar novo e desconhecido, chegar num lugar que tu não conhecia nada, eu sinceramente acho que esse gostinho de tô fora da zona de conforto é bem gostoso e pra mim a melhor parte é procurar onde vai ser esse próximo passo. Então hoje aqui no canal eu quero a ajuda de vocês pra procurar qual vai ser meu próximo lar. Vamos procurar uma casa comigo? E eu quero a ajuda de vocês pra vocês me dizerem, ah essa aqui eu não gostei, essa eu gostei, acho que essa seria boa, também essa tá linda, então vai comentando aqui embaixo, casa 1, achei isso, casa 2, achei isso, pra vocês me ajudarem nessa, tá bom? Pra ser bem sincera com vocês, eu não tô muito segura de pegar uma casa por vários motivos. Começando assim pela minha preferência, eu vivi a minha vida inteira praticamente em apartamento, então eu tô muito acostumada, diferente do Hector que viveu a vida inteira em casa. Eu acho que apartamento dá muito menos trabalho, a cidade que a gente tá indo leva bastante no inverno, então eu tenho que contar muito com isso. Se tiver neve na tua calçada, tu que é o responsável pra eu limpar, então é uma dor de cabeça a mais. Ou morar em apartamento é uma dor de cabeça a menos. Então assim, eu acho que seria mais da nossa cara pegar um apartamentinho de um quarto com as nossas coisas. Geralmente os apartamentos mais antigos são mais espaçosos e a gente é mais do time, vamos pro mais moderninho, nem que seja menorzinho. E tudo isso ainda tem que encaixar dentro de um orçamento, então não é uma tarefa muito fácil. Outro requisito que também tem a ver com o inverno é a academia. A gente gosta de fazer academia e a gente fica pensando, ah, quando tiver inverno, tiver fazendo menos 40 graus, a gente vai querer sair de casa pra fazer academia? Não, não vai. Então um dos requisitos é que tenha academia no prédio, porque dentro do prédio tem calefação, então dá pra descer, ir pra academia tranquilo. E o frio não vai ser uma desculpa. Acabei de vacinar, mas então ignorem esse braço aqui que ele tá vacinado. Outra coisa também é lavar roupa. A maioria dos apartamentos não tem máquina de lavar roupa dentro do prédio. Alguns tem compartilhada no prédio, mas algumas não tem. E isso não é uma opção pra gente, a gente não tá cogitando sair do prédio com roupa e lavar em outro lugar no inverno, e quando voltar a roupa tá congelada. É uma das coisas que a gente quer que tenha no prédio ou no apartamento, no apartamento seria melhor ainda. Preferencialmente, assim, então é ter máquina de lavar no prédio, ter academia e ter uma boa localização, porque a gente não vai ter carro, então tem que ter um bom acesso ao transporte público. E como o College do Héctor é bem no centro, ficar perto do College seria uma ótima opção. Então ficar ali numa região central, perto do trem, perto do ônibus, é o nosso foco. Então vem comigo que eu separei cinco apartamentos pra gente dar uma olhada, porque, olha, um desses vai ser meu, hein? Esse site é realmente o que eu vou usar pra aplicar, e um deles, no fim, vai dar certo. Quando eu chegar lá, vocês vão descobrir. Por enquanto, nem eu sei, né? Mas, algum desses vai ter que ser. Então, pra começar, já estou aqui na tela, vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui tem um quarto e tem 48 metros quadrados, muito bonito. Ele tá mobiliado e a maioria dos anúncios são assim, eles mobiliam só pra tirar foto. E na hora de alugar, não é mobiliado. A única coisa que, na maioria das vezes, é incluído é a cozinha. Eu não sei se é lei, mas todos que eu já vi pra alugar, todos vêm com a cozinha. Vêm com os gabinetes, vêm com fogão e geladeira. E depende se vai ter máquina de lavar louça, micro-ondas, essas coisas dependem. Então esse aqui, a princípio, tá bem bonito, tem uma salinha ali. E o chão é bonito, eu gosto desse piso. Tem uma bancada ali, tem sacada. Uau, vista para a downtown. Vista pro centro da cidade é muito top. Vista pra mim é um ponto que eu levo muito a sério. Eu amo olhar pra janela e ver o horizonte, assim, não ver um prédio na tua frente. Então isso conta muito pra mim. Então uma vista pro centro da cidade. Amei, imagina isso à noite. Uma coisa que vocês podem reparar, olhem o teto. Ele é todo empipocadinho, com umas bolinhas, assim. Eu não sei por que eles fazem isso, mas a maioria dos apartamentos do Canadá tem esse teto de bolinha. Geralmente os mais novos não tem, mas a maioria tem. Outra coisa que vocês podem perceber já nessa foto é que não tem luz no teto. Não me pergunte porquê, mas os canadenses não fazem luz no teto. É bem raro. Às vezes na cozinha e no banheiro. Achei até grande a cozinha. Tem uma geladeira boa, moderninha. Pelo jeito foi reformado esse apartamento. Hum, gostei desse fogão que ele é liso. Ele não tem boca no fogão. Ele deve ser elétrico. Então na hora de limpar é bem mais fácil. Gostei, gostei. Ó, por exemplo, esse dá pra ver que não tem máquina de lavar a louça. E não tem micro-ondas. Aí vamos para o banheiro, todo branquinho. Ok, um ponto positivo. Gostei. Tem luz no banheiro. E não tem mais falta do banheiro. Só tem essa, mas dá pra ver que tem uma banheira ali. O que é muito comum. O incomum é ter box. Se tem box, o apartamento custa duas vezes mais. E ele é muito chique. Ele é de luxo, tá? Pra vocês terem uma noção. Agora já fomos para o quarto. Que cabe uma cama. Ok, apertadinho. Dá pra ver que tá um pouco distorcida a foto. O closet parece ser minúsculo. Será que ele só tem aquela finura ali do lado? Ali no rodapé dá pra ver o aquecedor. Então não vamos passar frio no inverno de menos 40 graus. Esse devia ser o espaço pra botar a máquina de lavar roupa. Que pelo jeito esse prédio não tem. É um espacinho que cabe uma mesa, né? Ok. Tem até uma luzinha bem antiga com um negocinho pra puxar e acender. Gente, olha a foto da sacada com neve. Dá pra ver ali o vidro congelado. Imagina o frio que tava nesse dia. Olha que linda vista. Vista pra downtown, pra Calgary Tower. Que é aquela torrezinha lá que a maioria das cidades canadenses tem. Vancouver tem, Calgary tem, Toronto tem. O meu irmão achou que era uma caixa d'água, mas não. É meio que um mirante, assim. Tu consegue ver a cidade inteira em 360 graus. Dá pra ver nessa foto a fumacinha saindo dos prédios. É a calefação. Então dá pra ver que nesse dia tava bem frio, hein? Cheio de neve no teto dos prédios, das casas. Esse tem lavanderia compartilhada. Então ok, é um ponto positivo. Não vou ter que sair na rua. Comer as roupas pra lavar no inverno. Tem uma academia que tá cheio de aparelho aeróbico. Mas eu tenho um aparelho de musculação. Então é mais ou menos, né? Dá pra fazer um aeróbico, mas a musculação fica fraca. Vai, dá pra ser, hein? Se tiver dentro do orçamento, esse aqui dá pra ser. O que vocês acharam desse? Olha, pra mim tá aceitável. Eu moraria muito bem ali. Amei essa vista maravilhosa. Acho que é o ponto alto dele. Mas vamos pro próximo, que aí não tem mais. Vamos pro quarto apartamento que eu separei aqui. Que esse aqui, ele parece ser bem espaçoso. A gente já começa aqui pela cozinha. Então dá pra ver que tem geladeira. Tem máquina de lavar louça. Uhul! Então também tem micro-ondas. A pia ali. Tem uma bancadinha ali pra fazer um café da manhã. A sala parece ser bem espaçosa, gente. Lembrando que a mobília ali, eles colocaram só pra tirar a foto, tá? Pra ver que a bancada é de granito. É marrom. Piso também é marrom. E o teto de bolinha. Mas tá perfeito. Vamos ver se vocês também estão ficando bons de procurar apartamento. Olha aí nessa foto. Qual é a parte boa? Qual é a parte boa? Tem luz! Tem uma luminária! Esses caras denses, olha, eu vou te contar. Ó, tem luz na cozinha, gente. Esse apartamento é perfeito. Olha o tamanho dele. Tem luz na cozinha. E luz também ali perto do corredor. Olha. Banheiro. Esse aqui parece estar bem bonitinho. Mas esse aqui provavelmente não é a mesma foto da unidade, tá? Porque eles fazem isso. Eles colocam umas fotos da unidade renovada. E aí quando tu vai visitar o apartamento fisicamente, presencialmente, né? Não é a mesma foto que tu tava vendo. Então esse aqui dá pra ver que tá renovado. E o resto do apartamento não tá renovado. Então, ó, aí tem coisa. Mas a princípio tá lindo esse banheiro, né? Uma foto do quarto, que não é o mesmo piso da sala. Então essa foto é do renovado, né? Ah! Peguei vocês! E olha esse sacadão. Essa vista, ó. Dá pra ver a cidade inteira, praticamente. Gostei, hein? E tem uma academia maravilhosa! Agora, essa academia tá dando o que falar, hein? Gente, tem muito aparelho. Tem muito halter. E é uma academia muito novinha. Amei só pela academia, tá? Só isso aí já ganhou. Isso sem contar que a localização desse aqui é perfeita. E ele tá num preço... Mas vamos para os próximos. Ainda tenho esperança de conseguir um renovado, bem novinho, tudo branquinho, do jeito que eu gosto. Joga a meta lá em cima, né? Porque sonhar é de graça. Não custa sonhar, né? Então bora pro próximo, porque olha só. Esse aqui, eu gosto bastante dele até, tá? Ele tem grandes chances. Deixa eu dizer assim, que ele fica nos 100 metros do college. É muito perto e a minha decoração foi embora. Ele tem uma cozinha bem moderninha, tudo branquinho, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar louça, forno e fogão, tudo novinho. Eu gosto bastante desse fato de ser tudo novinho. O chão dele é bonitinho. É bem pequenininha a cozinha, dá pra ver já que, né? Aqui tá o fogão, aqui já tá a parede, mas tudo bem, tem só o essencial. É um andar bem baixo, não consigo entender o que é essa vista. Ah, eu acho que ele é lateral, mas ó, o lado bom é que tá pegando um solzinho ali. E é bem no centro da cidade, esse eu já olhei a localização. Tem um banheiro, tudo branquinho a princípio. O que eu mais gosto desse apartamento é que ele é todo clean, assim. O chão é clarinho, a parede clarinha, tudo novinho, limpinho. Olha o lado bom, esse aí tem luz no teto, hein? Ó, essa é a vista, dá pra ver ali do lado que a biblioteca central já tá ali no cantinho. Então a localização é top. E aqui tá a planta, então entra no apartamento. Uma mesa, cozinha, uma sala, sacada. Ó, máquina de lavar roupa, tem até ali do lado do banheiro, tem ali o bathroom, né? Então o banheiro. Do lado tem uma máquina de lavar roupa. E vai pro quarto, então é isso. Só o essencial, eu gostei bastante, hein? Que nota vocês dão pra esse? Porque esse aqui já é um que eu já me vejo morando, assim, só por ele ser todo branquinho. Então vamos pro terceiro, já tô aqui na terceira foto, ó. Esse aqui, eu imagino que seja o quarto. Ele tem carpê, o que eu não gosto muito, porque eu sou a pessoa mais rinitenta que você possa imaginar. Então acho que eu não me daria bem morando com carpê, assim, que acumula poeira, né? Eu acho que essa é a minha maior preocupação, acumular poeira. Acho que eu tô querendo me livrar da rinite e não ficar com mais. Então não sei, mas é um quarto bem grande, pelo jeito. O banheiro já dá pra ver que é um pouquinho mais antigo, mas ok, tem uma bancada bem grande. A cozinha já dá pra ver que é mais antiguinha, mas tem fogão, a pia e geladeira. Pelo jeito não tem máquina de lavar louça, nem micro-ondas. E vai pra sala. E a sala dá pra ver que a vista é pra outro prédio. Uma academia bem grande, que tem um monte de equipamento de aeróbico. Seis máquinas ou mais. Tá bom, já tá melhorando na academia lá do primeiro, né? Tem piscina interna. Hum, vou estar no inverno nadando na piscina interna quentinha. Interessante. Olha a sauna. Olha, mais ou menos, mas tá um preço muito barato. O ponto altíssimo desse apartamento é que como ele é um pouquinho mais antigo, ele está muito barato e ele tem piscina. Então pode estar tendo uma tempestade de neve lá fora, que eu vou estar lá o quê? O boiando na minha piscina térmica quentinha. Vão comentando aí embaixo o que vocês estão achando e qual vocês acham que vai dar certo, né? Agora vamos pro último, porque eu separei um que tem um tour virtual. Pra quem não conhece tour virtual, é praticamente um Google Maps dentro dos apartamentos. Eu tinha uma empresa disso aqui no Brasil. Quem sabe fazer uns trabalhos como virtual tour por lá. Mas olha isso aqui, vocês vão andar por dentro do apartamento comigo, aqui do Brasil. Um apartamento lá no Canadá. Faço propaganda mesmo, se quiser me contratar. Deixa um comentário aí embaixo ou lá no Instagram, Tami Cadore. Aqui a gente já está na porta. Gente, olha a cor desse apartamento. Ele é todo branco, ele é perfeito. Olha isso. Ele tá bem mais caro que o meu orçamento, tá? Aqui na direita a gente tem o armário pra colocar o casaco. E na esquerda a cozinha maravilhosa, toda branca, gente. Vou dar um zoom nesse fogão pra vocês verem. Maravilhoso aqui, que pra limpar é em dois segundos. Só passa uma esponjinha e ele tá limpo. Micro-ondas. Ah, gente, vocês estão vendo aqui esse armário branco aqui? A primeira coisa aí é a geladeira. Geladeira embutida. E não dá pra ver, mas eu já vi essa última porta ali. Se tu abrir ela, é a máquina de lavar louça. Aí eu sou apaixonada nesse. Mas eu só tô sonhando, gente. Isso aqui tá muito mais caro do que o meu orçamento. A sala, bem grande, cabe um sofazão. TVzona. E olha essa vista. Olhem essa vista. Por favor, por favor. Vou dar um 360 aqui. Olha essa vista aqui. Dá pra ver o horizonte inteiro. E é bem em cima da Stampede. Da Stampede, que é um evento, assim, que movimenta a cidade inteira. Só por conta do evento. E ali tem uma estação de metrô. Ali do lado. Amo muito. Como eu queria esse apartamento, mas eu não vou gastar tanto assim. O objetivo de ir pra essa cidade é pra gente conseguir guardar dinheiro. E nesse apartamento aqui não é exatamente o que a gente tá falando. Então aqui na direita a gente já vai pro quarto. Que é pequenininho, mas é todo moderninho. Olha o tamanho da janela. Tipo, quase não tem parede ali. É só janela. E colocaram a janela onde deu. E vocês podem perceber que é só vidro lá no cantinho que tem uma parte pra abrir, tá? Isso é bem comum. Agora, agora presta atenção, presta atenção. Luz no teto. Ostentação. Ostentação demais. Vamos para o próximo cômodo que já tá acabando. Nessa porta é a máquina de lavar roupa. Nessa porta é a máquina de lavar roupa. E aí tem o banheiro, que também é todo branquinho. Ok. Uma câmera, 360. E gente, ele é todo moderninho. Dá pra ver isso, né? Eu sou apaixonada nesse. E já tá combinado comigo e com meu namorado que se nenhum aceitar a gente, vai ser esse daqui. A gente vai pagar mais caro só pra morar nessa belezura aqui. E isso, que eu tô mostrando só foto do apartamento. Vou mostrar aqui algumas fotos do prédio, porque a academia dá vontade de virar fitness na hora. A localização é muito boa, porque tem o metrô ali do ladinho. E é bem perto do college. O que vocês acharam? Porque o meu preferido já tá na cara, que é esse último, né? Amei com todas as letras. Ainda mais porque tem o tour virtual, ó. Parabéns pra quem faz tour virtual. Então esses foram os cinco apartamentos. Conto com vocês aqui nos comentários pra me ajudar. Se eu esqueci de algum detalhe, Tami, ah, tu não viu que tem isso no apartamento? Tu não viu isso? Comenta aqui embaixo, me ajuda aí a fazer uma boa escolha. Porque vai ser um contrato de um ano, né? Então eu quero ficar um ano no lugar bom. A escolha é torcer, né? A gente vai aplicar aí pros apartamentos. Vamos ver em qual a gente vai ser aceito. Então torçam aí pra gente ser aceito no que a gente goste. Ou não, né? Porque se a gente não for aceito, eu vou aplicar pra aquele mais caro. E aquele mais caro ia realizar meu sonho. Mas é isso. Tô bem ansiosa pra essa mudança. Fazer um apartamento do zero. Comprar prato, comprar panela, comprar roupa de cama. Ter um apartamento pra chamar de meu. Por mais que seja de aluguel, né? Agora eu conto com a ajuda de vocês, hein? Deixa aí tudo nos comentários. E em breve, quando eu chegar lá, no futuro, isso aí tudo já vai estar resolvido. Tami do futuro, espero que você tenha conseguido um apartamento bem bom. Pra acompanhar tudo isso em tempo real, me segue lá no Instagram, Tami Cadori. E é isso, eu conto com a ajuda de vocês aqui embaixo. Comentem cada detalhe que vocês acharam. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, deixa o like aí embaixo e até mais. Tchau. 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 Tchau.